Então, se o nosso corpo, tá? A nossa imunidade, se ela se desmodular, eu abro um espaço para vírus, bactérias, parasitas e todo tipo de toxinas, porque eu fico sem defesa. Lembrem disso? Eu fico sem defesa. Toda vez que eu estou me preocupando demais, eu estou gerando estresse, que vai se cronificando. Esse estresse se cronificando, ele vai inflamando o meu corpo e vai prejudicando todo o funcionamento do sistema imunológico e derramando a pinga-gotas o veneno, que vai contraindo, 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 contraindo. Daqui a pouco a gente já está toda em tensão, a gente não dorme nem, não consegue nem relaxar, as pessoas estão todas assim, tudo tensas. As pessoas, ai, vão fazer massagem. Eu digo assim, quando as pessoas vão fazer massagem, eu digo que tem que fazer massagem no cérebro. Tem que fazer massagem nos pensamentos. Não é só no corpo, é bom fazer no corpo, claro, óbvio. Mas aqui, ó, massagear a mente, aprender a soltar, eu estou batendo muito nisso com vocês, porque a minha experiência do meu dia a dia está me mostrando isso. A minha experiência está me mostrando o quanto os organismos estão comprometidos. Então, tem gente que diz assim pra mim, ah, mas eu não peguei Covid, eu fiz o teste, deu negativo. Todo mundo pegou, todo mundo teve contato, independente do que sentiu, do que não sentiu, todo mundo teve contato. Eu não pego ninguém, absolutamente ninguém, que eu não faça análise, que não apareça lá. A família Covid, toda, completa. Eu digo assim, a família está toda aqui, está toda presente no teu corpinho. Então, isso tem um reflexo, né, tem muita liberação de neurotoxinas, tem muita, muita situações se criando através dessas, dessa intoxicação para essa carga viral, tá? Então, o que eu queria lembrar pra vocês, que isso tem a ver com as preocupações, tem a ver com a forma como a gente começa a entender como funciona nós, o corpo, as nossas células, tá? A membrana celular, ela tem uma, na camada dessa membrana externa, ela tem receptores, receptores de frequência. Isso é provado, isso não é papo de esotérico, tá, gente? Isso é comprovado, é científico, tá? Tem receptores, né? Tem vários tipos de receptores. Então, assim, ó, quando a gente utiliza frequências como uma música, né? A música, por exemplo, eu entro em casa, eu já boto um mantra. Eu entro, antes de eu largar as coisas, já estou com o controle na mão, botando um mantra. Porque já começa, eu chego cansada, chego estressada, né? Toda a situação dos clientes, eu realmente me preocupo, né? Eu quero que eles fiquem bem, quero que eles façam tratamento direito, às vezes não fazem. Isso me deixa meio angustiada, porque eu quero resultado, né? Óbvio. Então, quando eu chego em casa assim, vai, preciso relaxar, porque a gente tem que ter essa válvula de escape, né? A preocupação, ela pode vir, mas tu não pode sentar em cima dela. Tu não pode simplesmente achar que tu é, como me fugiu a palavra agora, mas uma vítima da tua preocupação, né? Não, tu não pode ser assim. Tu tem que saber lidar com ela e despachá-la rápido. Então, despachá-la rápido é buscar um recurso pra que tu relaxe, né? Então, qual é o recurso que eu uso pra relaxar, né? Por exemplo, eu tô falando agora de mim, eu boto o mantra, eu começo a fazer minhas coisas, e aí eu começo a me tornar consciente na respiração, porque a respiração também libera esse estresse. Não deixa ele se cronificar em nós. O que eu tô falando pra vocês é que alguma coisa vai acontecer na vida de vocês, de vez em quando, todo dia, a vida é cheia de desafios, mas a gente não pode deixar isso cronificar. Que cronificar significa inflamar, tá? E inflamar significa adoecer, inflamar significa derrubar nosso potencial, né? De imunidade. Então, quando nós podemos ter uma música e essa membrana que tá em volta de nós com esse receptor, ela capta a frequência dessa música. Aí vocês imaginam assim, vocês estão interessados. Aí vocês chegam lá e botam uma música mega agitada. Uma música, sei lá, sei lá o que, um rock, uma coisa assim, uma coisa agitada. O corpo de vocês vai tensionar mais. Ele não vai relaxar. Ele não vai encontrar esse ponto de equilíbrio. O corpo precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Onde ele respira de forma consciente. Onde ele tem condições de se fortalecer. Trazer esse potencial de imunidade de novo. Então, não é só uma questão física. É uma questão também do nosso mental. Porque aqui comanda tudo. Então, nós precisamos olhar para as nossas ações que se tornaram hábitos nocivos. Hábitos nocivos. Nós temos que pensar assim, eu chego em casa e eu me permito relaxar? A casa é nosso refúgio. Eu me permito relaxar? Botar uma música, respirar fundo, tomar um calço de vinho, fazer uma janta, conversar, estar em paz. Eu me permito assistir um filme, enfim, ou caminhar um pouco, fazer um exercício. Nós precisamos nos tornar conscientes de qual a ação, a ação eu estou fazendo para trazer um benefício, uma contribuição para a minha imunidade. Música 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 Música